Obrigada, vereadora Almir, que no momento conduz os trabalhos. Boa tarde, senhores vereadores, aos que ainda estão em plenário, aos que nos acompanham pela TV Legislativa, uma boa tarde. Nós estamos, vereadores, nós estamos nos últimos momentos de trabalhos aqui na Câmara e fazer uma retrospectiva de tudo o que fizemos, não seria nada fácil, vereador Marciano. Lhe parabenizo pelo seu aniversário, parabéns. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde, muitos anos de vida e muita vida nesses anos. Isso que é importante. Receba o nosso carinho, que bom e que honra poder passar o seu aniversário, a gente poder passar o seu aniversário junto contigo. E uma das coisas que eu gostaria só de citar, que o meu coração hoje se alegrou muito, foi uma visita que nós fizemos na ONG São Roque. São 140 crianças que são cuidadas por aquelas mulheres e que momento espetacular nós tivemos. Tem foto aqui, não tem, Ari? Nós tivemos, já aproveito para justificar que na ONG as crianças têm permissão, as crianças podem, têm autorização para as crianças aparecerem. Foi um momento muito especial que nós tivemos hoje. Eu agradeço a Sandra, a Michele, que é a coordenadora de lá. E nós tivemos um momento muito especial com a criançada. E prometemos que o ano que vem vamos voltar. Com certeza, quero passar mais tempo com elas. E nós tivemos também, e eu quero cumprimentar aqui, o Kleber, que é presidente da Uniblan, e também o Marcos, que é presidente da Associação de Moradores do Concórdia, que foi um ano e tanto. Tivemos um ano de intenso trabalho, intenso trabalho. E eu parabenizo vocês porque, de forma voluntária, e eu sempre cito isso, voluntária, lutam tanto pela população. A Associação de Moradores é o braço mais forte que o poder público tem para que a gente possa se aproximar da comunidade. E eu agradeço vocês porque, nesse ano, nós tivemos seis edições do gabinete nos bairros e em todos os gabinetes. Os presidentes de Associação de Moradores passaram o dia inteiro conosco, andando, mostrando as demandas, e como a integração de vocês com a comunidade faz toda a diferença. Parabéns. Até, inclusive, nós temos foto, Ari, nós tivemos o encerramento da Uniblan, o jantar da Uniblan, e eu quero agradecer pelo convite. Tive a oportunidade de cantar lá, entoar duas canções, e foi um momento muito especial que nós tivemos com todos os... Com todos os... Nossa, mas essa foto ficou... Eu fiquei feia nessa foto, gente. Eita, Ari, dá uma melhorada. E olha que essa foto não foi assessoria, foi o marido que fez. Mas vale a intenção, não é, meu amor? Mas eu quero agradecer. São 126... É verdade, não é, vereador? O vereador Maurício Gó, o vereador Marciano esteve lá, o vereador Almir também, o vereador Marcelo estiveram lá também. Senhores, e eu gostaria de agradecer. Como nossa última sessão, último pronunciamento, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, porque eu tenho convicção de que Ele me separou para esse tempo, para estar aqui. Eu tenho essa convicção, agradeço a minha base, aos meus pastores, pelo apoio de sempre, a minha base que sempre me apoiou, e, em especial, meus familiares e a minha família. A minha família que entendeu a minha ausência. Hoje eu me emocionei vendo o meu filho mais novo, vereador Gilson, quando eu comecei aqui, apenas um ano, ele era um bebezinho. E hoje eu tomei um susto quando eu vi as fotos de antes e depois, porque esse tempo que a gente está aqui na vereança é tão intenso que nós não percebemos. Os filhos crescem, a família, às vezes, sofre a ausência da gente. Foi um ano e tanto, vereador. Foi um ano e tanto. Nós nos doamos de forma intensa. Intensa. Eu quero agradecer ao meu querido esposo que entendeu isso. Nós não trabalhamos aqui apenas durante a semana, nós entramos noite adentro trabalhando. Os fins de semana trabalhando. Não é, vereador? E a família, às vezes, ela é a maior afetada, porque ela não desfruta tanto da nossa companhia, porque nós entregamos não só o nosso suor, os nossos dias, mas todo o nosso coração a essa cidade. Embora a gente saiba que não teremos, talvez, o devido reconhecimento um dia, mas nós sabemos que a importância da família é tão grande, porque nós sabemos que, depois de um dia de muito trabalho, nós temos a quem voltar, para onde voltar. E isso é muito bom. Então, eu quero agradecer, quero agradecer de forma muito especial as intérpretes de Libras, que fizeram com que a minha voz ultrapassasse o barulho e o som e pudesse chegar até aos surdos. Muito obrigada, meninas. E eu quero encerrar meu pronunciamento com um vídeo que é toda a minha gratidão. Mas, antes de passar esse vídeo, eu quero agradecer a minha equipe do Gabinete 103, a equipe que trabalha comigo, que trabalhou de forma muito incansável. Hoje, eu tenho uma equipe, vereadorito, que está exausta de tanto trabalho. Mas eu quero agradecer porque vocês se doaram tanto quanto eu. E esse ano foi tão intenso porque vocês também se doaram e foi muito positivo porque vocês se doaram. Então, eu encerro o meu pronunciamento com esse vídeo que eu sei, Jean, Neuse, Gabi, Sandra, aos vigias, às zeladoras, a todos. Eu sei que nós não temos condições de fazer um bom trabalho como Câmara, como vereadores, sem o trabalho de quem está nos bastidores. Obrigada, Lázaro. Obrigada, Stallone. Obrigada, Isaac. Obrigada a todos os diretores. Muito obrigada. Esse é um vídeo muito singelo, mas que o meu coração dá a vocês toda a minha gratidão. Muito obrigada. 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 Obrigada.